Infelizmente é comum ouvir falar de algum bebê que foi abandonado na porta da casa de alguém ou até mesmo em lugares públicos, logo depois do nascimento. É porque as mães rejeitam as crianças, mas tem uma nova lei daqui do DF que deve garantir mais segurança para o recém-nascido e é rejeitado pela mãe. Carlos Capelli conta essa história. Eles são pequenos, indefesos e desprotegidos. Nem pediram para nascer, mas logo descobrem que o abandono faz parte dos primeiros dias de vida. Sempre o sentimento de amor, de carinho bate mais forte quando você vê o recém-nascido abandonado. E mesmo dependentes de todo cuidado, são entregues ao mundo da forma mais dura. Passava um pouco das cinco e meia da tarde quando o recém-nascido foi localizado pelos moradores. Pelo menos um deles garante ter tido contato com essa mãe. Ela, antes de deixar a criança, teria se sentado na calçada, amamentado o bebê, para só depois seguir até a frente dessa casa. Antes, ela ainda tomou o cuidado de se certificar de que a criança estava de alguma maneira protegida. O que levou ela a fazer isso a gente não sabe. Quem viu, disse que ela parecia estar meio desorientada. A gente pode julgar, não sei o que ela estava passando no momento. Cabe a Deus julgar o porquê. Deilde mora em Ceilândia. Silva Passos é sargento dos bombeiros. No caminho deles, um bebê recém-nascido. Essas imagens são do momento do resgate. Sempre preparado ao longo da nossa toda carreira a lidar com vidas. E ele era mais uma vida, uma vida abandonada. A figurinha, tão delicada, foi deixada aqui em janeiro passado. Ainda estava enrolada no pano do hospital. Até por isso, seu Luiz pensou rápido. Se fosse uma menininha, acho que ele não tinha nem anunciado para vizinho nenhum, que eu ia guardar para mim. Também não é tão simples assim. O sargento teve a mesma vontade e entrou com um pedido de adoção. Para poder dar um lado, um carinho, algo diferente para aquele ser humano que acabou de vir ao mundo e sofrer tanta rejeição. Um casal que já vinha na fila de adoção, conseguiu a adoção do bebê. Eu espero que essa família cuide muito bem dele, porque ele foi bem amado aqui, desde o primeiro momento que foi deixado aqui. Uma confusão desnecessária. Se a mulher que gerou o bebê soubesse que poderia entregar o menino para adoção, sem que essa história se estendesse tanto. É o que pretende a lei que saiu no diário oficial do DF. A partir de agora, toda unidade de saúde tem que pregar uma placa, orientando o que deve ser feito caso a gestante decida não criar o filho. A possibilidade legal de entregar uma criança em adoção à vara da infância e juventude, se apresenta como uma alternativa àquelas tantas outras que são nocivas à criança, com o abandono, com a entrega dessa criança a pessoas sem a devida qualificação psicossocial. Uma colaboração do próprio governo, que publicou a nova regra, ajudaria bastante. No Hospital Regional da Ceilândia, nenhum aviso. Nem a maior maternidade recebeu esse privilégio. O Agamib continua sem nenhuma informação. A placa seria sempre bem-vinda, de preferência junto com uma campanha de divulgação. A molecada deixada por aí agradece a expectativa de um futuro cheio de amor, junto à paz que são do coração. Se entrega para quem quer continuar cuidando, que tem muita gente na fila de adoção, esperando por um bebezinho recém-nascido que venha para o nascer. Você abandonar é um crime, você entregar para a adoção, não. Pois é, a lei já está valendo, mas a Secretaria de Saúde não disse quando vai instalar as placas nos hospitais.